O bilhete O bilhete O bilhete O Vinete assim dizia Não posso mais, eu quero é viver na orgia Não posso mais, eu quero é viver na orgia Estudo para ver teu bem-estar Até no cais do Porto fui parar Martirizando meu corpo noite e dia Mas tudo em vão ela é da orgia Cheguei cansado do trabalho Logo a vizinha me chamou Vossa é o Oscar Tá fazendo meia hora Que a sua mulher foi embora O Vinete deixou O Vinete assim dizia Não posso mais, eu quero é viver na orgia Não posso mais, eu quero é viver na orgia Não posso mais, eu quero é viver na orgia Não posso mais, eu quero é viver na orgia